Com o tema desafios para a conquista da saúde mental no trabalho, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu uma palestra para os servidores. O evento contou com a participação do presidente Joaquim de Castro e foi organizado pelo Departamento de Recursos Humanos com apoio da Escola de Contas. A doutora em Psicologia, Alessandra Demito, destacou, entre outros pontos, que o autoconhecimento é a base para a saúde mental e conhecimento profissional. Ela apontou cinco elementos que formam a inteligência emocional, como empatia e autocontrole, por exemplo, e que isso é importante para a melhoria do ambiente de trabalho. A Alessandra falou dos dados apresentados pelo Fórum Econômico Mundial, em que seis trilhões de dólares serão gastos no mundo até 2030 com doenças emocionais. Além do que nós temos da previsão do Fórum Econômico Mundial, de mais de seis trilhões de dólares gastos com doenças emocionais, é como eu disse, a saúde e a vida dessas pessoas acometidas pela doença é que será perdida. Porque são pessoas que, num quadro depressivo ou que vivem com extrema ansiedade, não conseguem viver de fato. Então, é um problema grave e que eu acho que está na mão de cada um tomar consciência e começar a, de fato, conquistar mais saúde mental, ter mais investimento em autocuidado, em relações de qualidade, para que a gente não cumpra essa previsão. O TCM vai promover mais palestras como essa para melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho. A gente pensar numa política institucional de gestão de pessoas, para que a gente comece a tratar desses assuntos com uma frequência maior. Falando disso, a gente vai alcançar uma perspectiva de que a gente possa ter um ambiente de trabalho cada vez melhor. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.